Salve, salve pessoal aqui do canal, Carlos Lacerda no YouTube, como é que vão os amigos? Tudo certinho, tudo numa boa, tudo tranquilo. Vamos falar de Grenal, apoio, dúvidas para o clássico, tudo isso a partir de agora aqui no nosso canal. Antes, para tudo, se inscreve no nosso canal, dá o joinha, é importante, o joinha é de graça, dá o joinha. Ative o sininho para receber mais notificações, quando os vídeos estiverem prontos, ativando o sininho, vem a notificação, você sabe que tem um vídeo aí para você. Compartilhe nos grupos, faça isso pelo Lacerda e eu agradeço imensamente. Pessoal, vamos começar com o dia do Internacional, belo dia, vamos dizer assim. Segunda-feira pela manhã, manhã fria, jogadores treinando, eis que surge do rio, do lago, o que vocês quiserem, Guaíba, um barco vindo em direção ao treino. Os jogadores olham, escutam, e o que é? Música da Popular. Extraordinário, quem me acompanha aqui no canal, graças a Deus, vocês sabem que a credibilidade a gente constrói. Vocês já tinham escutado aqui, nos ao-vivos que a gente faz, eu disse, olha, a torcida do Inter vai fazer um apoio no Guaíba, de barco, lembram? Então está aí, vocês viram hoje esse apoio extraordinário feito pela Guarda Popular, contou com o pessoal da Ilha da Pintada, enfim, parabéns para a torcida do Internacional, que bela demonstração de carinho, de incentivo, que caiu muito bem entre os jogadores do Inter. Dificilmente algum outro clube no mundo fará tal situação, ou terá torcida fazendo tal ação. Então parabéns à Guarda Popular, parabéns mesmo aos guris pela ação, não dava para apoiar por terra, porque o CT está fechado, as proximidades do CT estão fechadas, então tiveram uma ideia, nós erguemos o Beira Rio sob água, vamos fazer um apoio na água do Guaíba, ficou 10, meus parabéns. Vamos falar do time, o Internacional tem dois desfalques confirmados para o Grenal, são eles, Edenilson e Moisés, o Inter pode ter quatro desfalques, além dos que a gente já sabe, porque Johnny e Patrick, eles tiveram um pequeno probleminha na partida contra o Fortaleza, de um Johnny até mais grave do que o do Patrick, estão fazendo exames e a tendência é que os dois não enfrentem o Grêmio. Em cima disso, com esses quatro desfalques, o técnico Eduardo Cudê vai começar amanhã a montar e trabalhar a equipe titular para o Clássico Grenal. As dúvidas são diversas, as possibilidades também são diversas. O Internacional tem como certeza a utilização do Marcelo Lomba, do Saravia, do Cuesta e do Zé Gabriel e do Endel. Na minha cancha, o Johnny não deve jogar, vamos botar aí o Musto. O Patrick fora, lindoso, lindoso, Bosquilha, aí pode entrar o D'Alessandro, enfim, pode colocar o Thiago Galiardo, pode botar o Leandro Fernandes, pode botar o Abel Hernandes, enfim, há uma série de opções que eu estou colocando aqui para vocês e que amanhã nós vamos trabalhar depois do último treino do Cudê. No último treino é que o técnico monta a equipe para a partida do contra o Grêmio. Então, amanhã já vamos ter aqui, falar aqui para vocês já com mais certeza da equipe que vai enfrentar o Grêmio. O importante do que o Inter tem que saber é que o Inter precisa da vitória. O Inter precisa ganhar para si mesmo, para se manter no topo da tabela da Libertadores e encaminhar uma classificação e que derrube de vez a equipe do Grêmio na fase de grupos da competição. Então, suma importância a vitória para o Internacional, os bastidores já estão sendo blindados, a equipe já está trabalhando nos bastidores para que o Inter possa vencer o próximo Clássico Grenal. Não há mais desculpa, o Inter precisa urgentemente dar vitória no Clássico de quarta-feira. Pessoal, eu estou apurando ainda algumas situações e vou trazer também no vídeo de amanhã. Como vocês assistirão o Grenal? Porque assim, há uma série de dúvidas. O certo é que a Comebol TV, aquela parceria com a Bande Esportes, enfim, a Comebol TV, que você paga R$ 39,90, vai transmitir. O SBT também. Agora, se tem uma pequena dúvida, como é que vai fazer para quem é assinante Sky, né? Porque assinante Sky recebe o sinal de São Paulo. O SBT vai transmitir para São Paulo Grenal? Não vai transmitir? Vão ter que acompanhar pelo YouTube? Enfim, tudo isso nós vamos ver e vamos tirar as provas dos nove, né? Para trazer certinho aqui para você no nosso canal. Só que vem tudo tim-tim por tim-tim para todos vocês. Então tá, pessoal? Amanhã, 13h30, o último treino do Inter. Antes da concentração para o Clássico Grenal, que vale muito na próxima quarta-feira. Deixa o like, se inscreve, compartilha o link. Comente aqui embaixo quem você acha que vai fazer a diferença no Clássico. Quanto que vai ser o Clássico. Comente e deixe a sua participação. Tá certo? Um grande abraço! 2 segundos e deixe a sua participação.